O que será aquela marcazinha na mão que tá no Boruto? Mangá? O que? Selo amaldiçoado? Provavelmente, é. Então, maluco, vamos falar um pouquinho sobre o décimo capítulo do mangá de Boruto que lançou e tudo mais e abriu o leque pra mais possibilidades. Realmente, acabou a parte do recap que seria o filme do Boruto. Agora, a diferença do filme pro mangá é que o Momoshiki é mais fodão e tem um design diferente, mais interessante, na minha opinião, e é que dá continuidade pra isso. Uma das outras coisas que leva esse décimo capítulo é que agora você precisa realmente adaptar o filme do Boruto por causa que as coisas que vêm depois disso, principalmente o negócio do selozinho, também tem um negócio todinho com o Momoshiki e tal, e o Boruto como um todo. Agora, a parada, pra mim, seria basicamente um relacionamento de Naruto e Kyuubi, só que mais selo amaldiçoado, onde você não muda tanto, porque até no futuro, lá no primeiro capítulo do Boruto, você vê que só aparece umas tatuagens e tal, então, talvez seja alguma coisa só pra aumentar a força, aumentar o chakra, esse tipo de coisa, é realmente o que o selo amaldiçoado do Sasuke fazia. Então, é algo balanceado e legal, porque eu odeio esse negócio de transformação e Naruto, ah, ele vai virar e não sei o que, aí se transforma em monge gigante, puta merda, mano. Que merda, entendeu? Legal você invocar o sapo gigante, você invocar qualquer coisa e lutar ao mesmo tempo, mas quando entra esse negócio de agora a Kyuubi tem a armadura do Susanoo, ah, what the fuck, entendeu? Porque com base no mangá e com o que o Boruto fala, ele diz basicamente que ele quer seguir mais o caminho do Sasuke, não as escolhas dele, mas ser um ninja mais como ele, e o que pra mim me deixa bastante animado, porque o Sasuke é realmente a coisa que chega mais perto de um ninja de verdade. Aí, ah, ele chega a coisa que chega mais perto do ninja, porque ele tem uma porrada de técnico e tudo mais, ele usa, tenta diversificar, enquanto o Naruto é só o Kagebuchi e Rasenka, GG, pronto, morreu, é isso aí. Também o Momoshiki disse alguma coisa relacionada aos olhos do Boruto, então tem isso aí, entendeu? Agora, como isso tudo vai ser jogado no anime pra frente, ou no mangá pra frente, é realmente um mistério, mas é bastante interessante como esse capítulo, só ele abriu tanta coisa, sabe? E fez a gente, ou pelo menos fez eu, acreditar um pouco mais nesse anime do Boruto que vai estrear aí, e como tudo vai se desenrolar. Pois é, mano, tem esses dois vídeos aqui, clica lá, se divirta, seja alguma coisa e tudo mais, e o seu jeito ninja de ser ou alguma coisa do tipo, não se esqueça de comentar aqui embaixo, se inscrever no canal, e o site que me tiver a subir aqui embaixo nesse canal do vídeo, clica lá e seja feliz. Tchau. 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 Tchau.